Olho de morcego, dente de jararaca Pelo de galego, fedor de uma vaca Asa de muriçoca, unha de macaco Anel de minhoca, suor de suvaco Junte os ingredientes, misture os componentes E terá uma bela poção para tomar com limão Um maço de trigo, pata de bisouro Sujeira de um bigu, um pedaço de couro Bigode de um belo gato, pena de beija-flor Grão de bico de pato, lágrima de um sonhador É isso que eu faço, tudo eu capturo O riso do palhaço, o fungo atrás do muro E pra completar, uma gota de adamascar Do meu conta-gotas de estimação Para terminar a minha valiosa poção O quê? Onde está meu conta-gotas? Oh, princesinha Zé, entendi Ehehehe 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 Ehehehe